Este é Dambo Pascalha Que se balança, mexa E mexa pra mostrar que é pop Veja que dança louca Pule com toda força e faça O som na boca, o som que é pop Eu sou o Gamibé, você é Gamibé Sou colorido e divertido Eu sou o Gamibé Ele é o Gamibé, Gami no Gamibé Eu canto e dança e me balanço Eu sou o Gamibé Gamibé, Gamibé, Gamibé Vai, vai, Gamibé, Gamibé Toma suíde Gamibé, Gamibé, Gamibé Samor de beijo Gamibé Vai Nesse verão, eu quero ver todo mundo atrás Com o frio, pintado de verde E o Gamibé chegou É, novo sucesso da Samor de beijo Irmão, lancei Eu sou o Gamibé Meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido Eu sou o Gamibé Ami o Gamibé, Gami no Gamibé Eu canto e dança e me balanço Eu sou o Gamibé Gamibé, Gamibé Gamibé Quebra, quebra, quebra Gamibé Vai, vai, vai Gamibé Lindo vai Gamibé, Gamibé Lindo vai Olha o Gamibé aí Veste atenção na dança Assim que se balança Mexa e mexa pra mostrar que é pop Veja que dança louca Pule com toda força E faça o som na boca Presta é pop Eu sou o Gamibé Meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido Eu sou o Gamibé Gami no Gamibé Meu nome é Gamibé Eu canto e dança e me balanço Eu sou o Gamibé Gamibé, Gamibé, Gamibé Vai, vai Gamibé, Gamibé Olha o sabor de beijo Gamibé, Gamibé, Gamibé Gamibé, Gamibé Eu sou o Gamibé Eu sou o Gamibé Meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido Eu sou o Gamibé Gami no Gamibé Eu sou o Gamibé Eu canto e dança e me balanço Eu sou o vocês Eu sou o Gamibé Sou colorido e divertido Eu sou o Gamibé Ame o Gamibé Eu canto e dança e me balanço Eu sou o Gamibé Gamibé, Gamibé, Gamibé Vai, vai São Câmbio em pé, Câmbio em pé, todo mundo quebra quifa Câmbio em pé, Câmbio em pé, Câmbio em pé Câmbio em pé, Câmbio em pé Swinga Eu sou o Câmbio em pé